E olha, um lixão a céu aberto que se formou no Jardim Centenário, em Araçatuba, tá tirando o sossego dos moradores. E o problema tem endereço. É numa vicinal, ali na altura da Rua 2 de Dezembro. Pra piorar, existe um vazamento de água nesse mesmo local. O seu Manuel, que é telespectador aqui do nosso SBT Interior, mandou um vídeo pra gente. Vamos ver. Olha o tamanho do desperdício que nós estamos tendo aqui, ó, de água no meio de um montuado de lixo aqui, ó. E isso aqui já deve ter quase uns 20 dias, porque eu passei por aqui e vi esta água, mas foi num período de chuva. Mas novamente eu passei aqui e eu tô vendo que não é chuva não. E todo mundo pode ver aqui que é um grande desperdício de água aqui, ó. Nos dias desses é onde tantas pessoas precisando de água e estamos jogando água fora aqui, ó. Vocês podem observar que ela está correndo por aqui, ó, nesse amontoado de lixo. E tá caindo pela... vazando aqui na boca de lobo, ó. Então o que a gente tá pedindo? Pra que alguém tome uma providência, o pessoal que cuida desse departamento. Porque, gente, isso não pode acontecer, ó. Não pode acontecer, não pode mesmo, né, gente? A prefeitura informou aí que já foi notificada do problema que a gente viu no vídeo. Disse que nas últimas semanas 46 pessoas foram flagradas jogando lixo em locais impróprios como esse. Todas as pessoas flagradas, vale lembrar, podem ser multadas aí em cerca de 600 reais e também podem responder por processo amplo e por crime ambiental, melhor dizendo. Sobre a data da limpeza, pra avaliar, a prefeitura não soube precisar. Falou que o local tá aí, foi colocado no cronograma de limpeza, mas não deu uma previsão exata. Já em relação a esse vazamento aí que o São Manuel narra, nesse vídeo que ele enviou pra gente, a Samara falou que já passou no local e já resolveu. Então, não tem mais água jorrando, mas a lixarada toda continua, viu? Então, quem tá aí em casa, fez um flagrante como é o São Manuel, faz o seguinte, manda pro nosso WhatsApp, 18991453155. 18991453155. Você filma ali o local, vai darrando o que você tá vendo, conta o problema pra gente que nós mostramos aqui no SBT Interior e cobramos aí respostas do Poder Público em casos problemáticos como esse que nós vimos agora, combinado?